Vem Aê, diretamente da favela Vai Pro mundo Gui, Gui Marquês Esse é o Gui Marquês canalhão, moleque Gui Marquês canalhão Que vai tacando, que vai tacando, que vai tacando no bucetão Que vai tacando, que vai tacando, que vai tacando no bucetão Que piranha trepadeira, fode cheia de tesão Hoje tu perde a buceta pro Gui Marquês canalhão Vamo na via, posição de ataque, fica de quatro, começa a sessão Toma, toma catucadão, vai, toma catucadão Vai tomar no dentro do bucetão, piranha Toma catucadão, vai, toma catucadão Catucadão no bucetão, toma Gui Marquês canalhão Manda pra ela, manda pra ela, Gui Marquês Manda pra ela, ele é rei, ele é rei delas Ele é rei, ele é rei delas Te dá piroca na chota, te dá piroca na grana Te dá piroca na chota, te dá piroca na grana Manda pra ela, ele é rei delas Empurra nessa espira, empurra nessa espira Esse é o Gui Marquês canalhão, moleque Gui Marquês canalhão Que vai tacando, que vai tacando, que vai tacando no bucetão Esse é o Gui Marquês canalhão, moleque Gui Marquês canalhão Que vai tacando, que vai tacando, que vai tacando no bucetão Que piranha trepadeira fode cheia de tesão Hoje tu perde a buceta pro Guimarques canalhão Vamo na via posição de ataque, fica de 4 começo a sessão Toma, toma catucadão, ai, toma catucadão Vai tomando dentro do bucetão, piranha Toma catucadão, ai, toma catucadão Catucadão no bucetão, toma Guimarques canalhão Manda pra ela, manda pra ela, Guimarques Manda pra ela, ele é rei, ele é rei delas Ele é rei, ele é rei delas Te dá piroca na chota, te dá piroca na goela Te dá piroca na chota, te dá piroca na goela Manda pra ela, Guimarques Empurra nessas piranha, empurra nessas piranha Esse é o Guimarques canalhão, moleque Guimarques canalhão Que vai tacando, que vai tacando, que vai tacando no bucetão Esse é o Guimarques canalhão, moleque Guimarques canalhão Empurra nessa piranha Guimarques canalhão Guimarques canalhão Guimarques canalhão Guimarques canalhão Guimarques canalhão Obrigado.